Como já ficou combinado na segunda-feira, nós estaremos no dia de hoje, quarta-feira, dia 30, última aula de 2020, nós estaremos corrigindo essa atividade aqui do caderno de atividades de língua portuguesa nas páginas 34, 35 e 36. Como foi enviado para vocês, na segunda-feira, está aqui a página 34, 35 e 36. E nesse vídeo aqui, também é enviado junto. Como eu expliquei todos os processos, para que vocês pudessem estar resolvendo a atividade. E no final desse vídeo, eu havia indicado que nós corrigiríamos ela no dia de hoje, dia 30. E é isso que nós vamos fazer, ok? Então, essas aqui são as páginas, vejam lá, página 34, página 35 e a página 36. Nós vamos tratar delas. O objetivo era que vocês fizessem essa atividade que foi enviada na segunda-feira e hoje nós apenas iríamos corrigir, ok? Eu vou colocar aqui a data que foi enviada, que foi dia 28. 28 de dezembro. Mas, como vocês viram, eu também coloquei aqui a data que nós iríamos corrigir, que é a data de hoje. 30 de dezembro. Então, vamos começar. Veja aqui a página 34, que começa com um texto, um pequeno texto. Vamos ler junto essa pequena carta aqui, que como nós estamos vendo, é uma carta do leitor, tá? Vamos lá. Conhecemos, o título é Choques e Raios. Conhecemos, conhecemos a revista na escola, no cantinho da leitura. Lemos textos informativos e gostamos muito de saber como funciona o choque do peixe elétrico na... Veja aqui, ó. CHC 226. Sugerimos que escrevessem mais sobre raios. Um abraço para toda a galera da revista. Aí, temos aqui, ó. Alunos do quinto ano C. Escola Municipal do Ensino Fundamental Antônio Rodrigues da Silva. Morungaba, São Paulo. Veja que essa carta ao leitor, ela foi publicada na revista número 233. E essa matéria, os alunos do quinto ano, eles leram na revista 226, ó. CHC significa Ciência Hoje das Crianças, que é aonde foi publicada essa carta aqui, ó. Ciências, revista Ciência Hoje das Crianças, ano 25, número, o número da revista 233, em abril de 2012. Com base nesse pequeno texto, que é uma carta ao leitor, a primeira questão, pergunta. O texto lido é uma carta ao leitor, como eu falei para vocês. Quem escreveu esta carta? Qual foi a resposta de vocês? Ela está bem aqui, ó. Vou circular aqui a resposta da primeira pergunta. Quem escreveu esta carta? Alunos do quinto ano. A resposta é, começando com letra maiúscula. Alunos do quinto ano. C. Da escola. Municipal. De ensino fundamental. Antônio Rodrigues da Silva. Ponto. Um detalhe importante que eu sempre falo para vocês, e que vocês nunca devem esquecer, só vou corrigir rapidamente aqui, o detalhe é esse aqui, ó. Sempre no começo, letra maiúscula, veja aqui, ó. Porque é começo de frase, o C, que é o número da turma, o E de escola, o M de municipal. Vejam que, como eu copiei desse texto circulado, se é uma cópia, eu tenho que trazer para cá da mesma forma, olha aqui, ó. O A maiúsculo, o C maiúsculo, e todo o começo da palavra, que é o nome próprio, já falei para vocês, começa com letra maiúscula. Escreveu com letra minúscula um nome próprio? Errou. Entenderam? Eu vou colocar em vermelho aqui as respostas, para melhor diferenciar do restante do texto. Então, a resposta da pergunta 1 é, o texto lido é uma carta ao leitor. Já expliquei o que é uma carta ao leitor. Quem escreveu essa carta? Alunos do quinto ano C, da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Antônio Rodrigues da Silva. A questão número 2. A intenção do leitor ao escrever o texto foi, é para marcar aqui, Qual foi a resposta que vocês marcaram? A, B, C ou D? Quem marcou a alternativa? A, A, Acertou. Quem marcou a alternativa A, Acertou. A intenção do leitor ao escrever esse texto acima aqui, cujo título é Choques e Raios, a intenção foi elogiar a revista e sugerir novas reportagens. Terceira, os leitores gostaram muito de ler sobre? Alternativa A, o uso da revista na escola? Alternativa B, o cantinho da leitura? Alternativa C, o choque do peixe elétrico? Ou alternativa D, textos informativos? Alternativa C, o choque do peixe elétrico, você acertou. A quarta questão. A quarta questão pergunta, onde podemos encontrar esse tipo de texto? Esse tipo de texto aqui. Onde é que nós podemos encontrar? No caso desse texto que lemos, ela foi encontrada na revista, o nome da revista, Ciência Hoje das Crianças. Só que esse tipo de texto, ele pode ser encontrado em jornais e revistas. Essa é a resposta da alternativa da questão 4. Onde podemos encontrar esse tipo de texto? Em jornais e revistas. Continuando, temos esse texto aqui. Eu já havia lido para vocês na explicação da aula. vocês podem ver o link indicado aí em cima. Basta clicar. Fala sobre adjetivos e adjetivos patros. Os adjetivos são palavras que indicam as qualidades ou características de um substantivo. Você tem um substantivo. Vou colocar aqui um substantivo cadeira. Quando você dá uma qualidade ou uma característica para a cadeira, você, essa qualidade ou essa característica é um adjetivo. O adjetivo é a palavra que serve para dar qualidades ou características para o substantivo. Cadeira quebrada. Olha lá uma característica da cadeira. Cadeira é o substantivo. e quebrada é o adjetivo. Viram? Cadeira macia, cadeira vermelha e essas qualidades, essas características são os adjetivos. E temos os adjetivos pátrios que indicam, são aqueles que indicam a nacionalidade quando se tratar de nação, de países, de estados, de cidades, a nacionalidade ou o lugar de origem de alguém ou de alguma coisa. Por exemplo, quando você compra um brinquedo da China, essa coisa ou esse brinquedo, a nacionalidade dele é chinês. baseado nessas orientações nós iremos fazer a quinta questão que é sobre os adjetivos pátrios. Olha, complete as frases. Quem nasce no Brasil é brasileiro e quem nasce no Maranhão é Alguém colocou aí Maranhense? se colocou Maranhense, acertou. Maranhense. Quem nasce no Maranhão é Maranhense. Quem nasce no Paraná e aí, o que foi que vocês colocaram? Paranaense? Se colocaram Paranaense, acertaram. Paranaense. Quem nasce em Goiás? Alguém colocou Goiano? Quem nasce no Ceará? Alguém colocou Cearense? Quem nasce na Paraíba? Alguém colocou Paraibano? E quem nasce na Bahia? Alguém colocou Baiano? Colocaram essas palavras? Colocaram esses adjetivos Pátrios? Todas essas palavras que vocês colocaram quem nasce no Maranhão? Maranhão é o substantivo próprio. Maranhense é o adjetivo Pátrio. Paraná substantivo Paranaense adjetivo Pátrio. Goiás substantivo Goiano adjetivo. Ceará substantivo que é o nome do Estado do Ceará nome próprio e Cearense é o adjetivo Pátrio Paraíba é o substantivo Paraibano é o adjetivo Bahia é o Estado o nome próprio o Estado da Bahia e Baiano veja que o H da palavra Bahia não acompanha no adjetivo Pátrio entenderam o que é adjetivo? Pois é todas essas palavras que nós colocamos aqui já quem nasceu em Macapá só vou colocar aqui como termo de conclusão dessa parte aqui sobre adjetivos Pátrios quem nasceu em Macapá é lá Macapá Macapá é o substantivo quem nasce em Macapá é Macapáense 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 e isso daqui é o adjetivo adjetivo pátrio o substantivo vocês observaram que a função do adjetivo qual é? é da qualidade ou característica para o substantivo é o que é o que diz bem aqui eu estou enfatizando essa parte que é justamente nos próximos estudos quando nós iremos adentrar no assunto sobre os adjetivos nós vamos precisar dessa informação ok? assim como o adjetivo aqui são palavras que indicam as qualidades ou características de um substantivo e na sexta questão aqui na sexta questão vocês vão circular olha lá circule vocês vão circular os adjetivos que aparecem no texto vou ler o texto para vocês vou iniciar lendo para vocês o texto é um texto que foi tirado do trecho lendas e mitos do Brasil escrita por Teobaldo Miranda Santos foi escrito em 2004 e esse trecho aqui está se encontra nas páginas desse livro aqui lendas e mitos do Brasil páginas 104 e 105 acompanhem comigo a leitura os sertanejos estão certo de que o Saci Pereira existe é um molequinho perneta preto ilustroso como pinche de olhos vivos de sangue barrigudinho com o nariz de socó tem a mão furada orelhas de morcego e uma carapuça vermelha na cabeça quando vê gente solta um assovio de furar ouvidos põe a língua comprida para fora e deita fumaça pelos olhos o Saci o Saci é um moleque danado antes de nós continuarmos eu quero lembrar isso aqui para vocês dentro do parênteses há reticências dentro do parênteses estão lembrados da questão anterior dentro do cochete aliás estão lembrados da questão anterior quando dentro do cochete é usado há reticências é para indicar que houve uma supressão ou seja foi tirado apenas um trecho da história sobre o Saci Pererê só um trecho foi cortado porque o texto é maior do que esses simples dois parágrafos então vamos lá o objetivo aqui segunda questão é circular os adjetivos então vamos a eles olha lá os sertanejos estão certos de que o Saci Pererê existe agora vem as qualidades do Saci ele é o que? perneta então vamos circular perneta preto com outra qualidade do Saci lustroso como o Pinche circulem lustroso também de olhos vivos de sangue barrigodinho circulem aliás circulem vivos aqui de olhos vivos que vivos é o está dando qualidade para os olhos barrigodinho com o nariz de socó tem a mão furada circulem furada orelhas de morcego e uma carapuça vermelha circulem vermelha carapuça vermelha na cabeça quando vê gente solta um assovio de furar ouvidos põe a língua comprida olha aqui o adjetivo da língua língua é o substantivo o adjetivo de língua é comprida põe a língua comprida para fora e deita fumaça pelos olhos o saci é um moleque danado danado é a última palavra a ser circulada danado é a qualidade de moleque viram essas palavras aí que estão circuladas que são os adjetivos do texto acertaram vamos para a próxima então a próxima que é a sétima questão faz referência ao uso do mais e do mais mais sem o i e mais com o i veja lá o mais sem o i é uma palavra empregada para relacionar pensamentos opostos pensamentos contrários contrastantes esse contrastantes significa contrário ok aí tem até o exemplo aqui eu ando rápido mas não aliás ele andou rápido mas não conseguiu chegar na hora veja que mesmo andando rápido ele não conseguiu chegar na hora tem o pensamento oposto contrário mamãe pediu que acho que eu ficasse em casa que Fafi ficasse em casa mas ela não atendeu a mãe a mãe pede uma coisa a Fafi faz outra viu o emprego da palavra mais sem o i se vocês observarem a palavra olha aqui a palavra mais no exemplo ela sempre vem depois de uma vírgula olha lá vem depois de uma vírgula aí fica fácil localizar lá no texto eu até já preparei aqui para vocês o mais com i e o mais sem i veja que nas cinco frases duas a letra c e a letra b são as duas frases em que depois da vírgula tem um traço como eu falei geralmente a palavra mais ela sempre vem depois de uma vírgula olha lá e a palavra mais com i veja que ela tem tudo a ver com esse sinal que nós conhecemos em matemática olha lá o sinal de mais o sinal de adição é usado para dar a ideia de aumento de grandeza de superioridade de comparação quer mais açúcar no café olha lá mais aqui seus olhos estão mais inchados hoje viram agora vamos empregar corretamente as palavras mais sem o i e mais com o i veja lá precisamos de mais materiais para realizar o trabalho está falando de quantidade de aumento então a resposta aqui da letra a é o mais com o i gabi sabe dançar mas não participará do baile viram a contradição o contraste a oposição a gabi ela sabe dançar mas ela não vai no baile e novamente aquilo que eu disse para vocês vejam aqui que depois sempre após uma vírgula olha a vírgula bem aqui o mais é sem o i olha aqui novamente a vírgula então já sabemos que é um mais sem o i veja lá veja lá como vai ficar a frase gosto de morar aqui mas gostaria de viajar de vez em quando viram a outra com certeza é mais com i veja lá acho que ela é a garota mais bela da festa viu o mais indicando aqui superioridade indicando que a garota é a mais bela da festa e a outra também mais com i veja lá a avaliação de linguagem foi a mais simples de todas indicando comparação está comparando a avaliação de linguagem com as demais indicando que a avaliação de linguagem foi a mais simples está comparando então acertaram a última questão olha lá consulte o dicionário para conhecer o significado de prefixo e sufixo e que vocês poderiam fazer a pesquisa no dicionário ou poderia fazer uma pesquisa na internet que é o que eu vou mostrar para vocês aqui a pesquisa na internet já estou aqui na página de pesquisa e vou escrever agora significado de prefixo veja aqui eu tenho várias opções aqui eu vou escolher esse daqui prefixo dicionário online vejam aqui significado de prefixo fixado antecipadamente vou escrever isso lá vamos lá vou colocar aqui um ponto e vírgula para escrever o outro significado olha lá morfema morfema anteposto uma palavra lhe altera e às vezes lhe reforça o sentido morfema que anteposto uma palavra lhe altera e às vezes lhe reforça o sentido ok temos aqui já o significado de prefixo agora vamos lá no significado de sufixo também temos várias opções vou recorrer também ao dicionário de português online e nós temos aqui ó significado de sufixo fonema que se junta a parte final de uma palavra após sua raiz radical formando palavras derivadas e relacionadas em meninão o âm é um sufixo que atribui aumento do tamanho ao menino tornando esta palavra um aumentativo vou pegar toda essa frase e será a minha resposta viram ponto e assim com essa última questão a oitava nós encerramos nós encerramos a nossa atividade de português espero que vocês tenham feito se acertaram parabéns se não acertaram todas mas valeu o esforço vamos se acertaram a e a a a Tchau.